A paz do Senhor, queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma mensagem para o teu coração, amém? A Bíblia nos diz que na Babilônia, um homem chamado Daniel foi perseguido pelos seus inimigos. E eles procurando ocasião para acusar a Daniel, a Bíblia diz que eles não encontraram na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Porém, a Bíblia diz que eles observaram que Daniel se prostrava três vezes ao dia na presença do seu Deus para orar. Então eles convenceram o rei a assinar um edito no qual ninguém poderia fazer petição alguma, se não o próprio rei. E quem assim fizesse, iria ser lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que isso não foi o suficiente para que Daniel deixasse de orar ao Senhor, seu Deus. E por isso ele foi acusado. A Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões e passou uma noite inteirinha lá dentro. O rei, sendo seu amigo, com voz triste pela manhã, correu até a porta da caverna e gritou, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu serve continuamente na sua presença, poderia ter te livrado do poder dos leões? A Bíblia diz que naquele momento Daniel respondeu de dentro da caverna, dizendo, Assim vive o Senhor. Ou seja, o Senhor havia livrado Daniel do poder dos leões, sim. Olha o que é que Deus manda te dizer. Talvez estejam tentando te acusar, te perseguir, destruir a tua vida, a tua família, o teu trabalho, aquilo que você tem feito. Talvez tenham te lançado dentro de uma cova, talvez tenham te lançado aos leões, mas o Senhor, ele manda te dizer agora, assim como Daniel foi livre do poder dos leões, da morte, assim eu também te livro. Não da cova dos leões, mas eu te livro na cova dos leões. Eu não te livro das provações, eu não te livro das dificuldades, Mas eu te dou vitória quando tu entra nela, eu te dou vitória quando tu passa por elas. Então não te preocupa, porque o Senhor, ele é contigo nessa situação. E quem gritar por voz triste, perguntando por você, achando que você pereceu, vai se surpreender. Porque lá de dentro desta cova, você vai bradar e vai dizer, até aqui, o meu Deus tem me dado vitória. E leão não tem tocado em mim, e a morte não tem chegado até a minha história, não tem alcançado a minha família. Porque eu tenho servido um Deus fiel nesta terra. Te prepara pra dar testemunho, te prepara pra dizer os milagres que o Senhor tem operado e ainda vai operar na tua vida. O segredo da vitória é orar, se prostre como Daniel se prostrou. E cova nenhuma nesta terra vai ser capaz de matar aquilo que o Senhor te deu. Vai ser capaz de matar a tua vitória. Te prepara, porque o Senhor está entrando nesta cova contigo. E quando você sair, vai sair mais que vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma